Oi, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal, hoje é um vídeo de produtinho de cabelo, espero muito que vocês curtam, tá bom? Então já começa o vídeo assim ó, com cabelo seco, porque eu vou lavar e vou testar com vocês esse produtinho aqui que é o óleo de coco da File Beauty, tá gente? Ele é um óleo de coco multifuncional, você pode usar tanto na pele quanto no cabelo, ele diz aqui que ele é o óleo de coco puro e perfumado, tá? Ele promete hidratar, trazer maceias e nutrição aos seus fios, é um produtinho vegano, vem nesse sachê de 15 gramas de produto, tá bom? Lembrando que não é testado em animais e é parabeno free, tá? Você pode usar ele tanto puro como na sua máscara, você pode diluir ele com alguma máscara de hidratação ou nutrição que você tenha, no seu rosto também você pode adicionar ele em algum creminho que você também tenha, também super funciona. Hoje eu vou usar no cabelo e vou testar com vocês, eu paguei nesse sachê lá na Shopee em torno de R$1,97, R$1,98, então assim, um valor bem quebradinho. E são 15 gramas, no meu cabelo, como eu vou usar ele puro, eu vou usar o sachê inteiro, porém se eu fosse usar numa máscara, eu usaria metade do sachê, tá bom? Aqui ó, bem de pertinho pra vocês conferirem como é que ele é, é um sachêzinho bem bacana. Lembrando que a Filey Beauty é uma marca nacional, feita aqui também, não tem nada de China, caso vocês queiram saber, tá bom? E eu vou deixar algumas informações no box de informações pra vocês sobre a composição do produto, tá bom? Claro que eu dou um Google primeiro, que eu pego lá no site da marca. Como que é o modo de uso? Eu vou lavar o meu cabelo, vou passar o shampoo e vou aplicar e vou deixar 5 minutinhos. Agora eu vou lá, lavar o cabelo e volto pra gente poder continuar. Tô de volta aqui com o cabelo lavado e vou aplicar, tá? Ele tem um negocinho aqui assim, ó, que você... Esse daqui, que você abre assim, ó. Eita, eita! E ele é o óleo de coco em si, ó. Ó, é ele bem liquidozinho, então cuidado aí na hora que você for aplicar. Um cheirinho, gente, olha que eu não gosto do coco em si, sabe? Mas, gente, e vou aplicando aqui, ó. No fio, vou dar uma esquentada assim e vou aplicando. Como eu acabei de deixar cair bastante aqui na minha blusa, tô com a toalha aqui, né, podia ter colocado por baixo. E vou... Gente, o cheiro, eu gosto de concentrar mais nas pontas, porque é onde o meu cabelo tá mais danificado. Vou aplicar aqui um pouquinho do outro lado também. E aí? Eita! E vou aplicando aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar agindo os cinco minutinhos que a marca pede, né? Instrui a gente a fazer. Vou gravar um outro conteúdo aqui pro YouTube também. E vou gravar umas coisinhas pro Instagram. Enquanto isso, meu cabelo vai secando naturalmente. Depois eu volto e finalizo o vídeo pra vocês, ó. Só que ele aplica muito bem. Muito gostosinho, gente. Tô até a vontade de ficar passando aqui na mão, já pra hidratar. Então vou fazer isso que eu falei e volto com o cabelo finalizado pra vocês. Voltei, troquei de blusa, maquiei, porque eu estava gravando outro vídeo, né? Otimizando o tempo. Mas, gente, olha só. Eu tirei. Ele tá praticamente todo seco. E, gente, que toque gostoso. Que maciez. Sério. Ele realmente deixa o cabelo, assim, com uma sensação muito gostosa. Você sente aquele cabelo que realmente tá nutrido, tá gostoso. Ele tá encorpado, mas não tá pesado, sabe? Ele tá com um toque muito gostoso. Como eu falei, você sente que, de fato, o produto penetrou no seu fio e nutriu o que ele precisa. Fora o brilho, gente. Olha o brilho desse cabelo. Tá muito gostoso. Um sachezinho de 15 gramas. Olha só. O meu cabelo, ele vem até aqui um pouquinho... Quase na altura do sutiã, sabe? Meu cabelo ainda é muito comprido, mas também ainda é muito curtinho. Só que eu não tenho muito volume de cabelo, tá? Então, esse sachezinho de 15 gramas super funcionou. Como eu falei, eu paguei menos de 2 reais. Então, gente, se você usa uma vez na semana, dá coisa de 8 reais. Você super vai ter aquele cabelo nutrido, bem gostoso. Ou então, se você for diluir numa máscara, você vai economizar ainda mais, tá? Então, sim, é um produtinho que eu gostei muito de usar. Muito baratinho. A Filey Beauty aí tem um produto aí de super qualidade e sempre com preço bem bacana. Conta pra mim se você já usou, o que você achou. Se você já usou na pele também. Gente, se você vai pra uma praia e passa um óleo de coco depois no corpo, gente, ajuda muito. Aquele ressecamento na pele que tá descascando, hidrata e acalma a pele, sabe? Aquela pele que tá bem ardida. Então, é isso. O vídeo foi esse. Conta pra mim o que você achou. Espero que você tenha uma boa companhia pra você. Eu conto muito com o seu like, com a sua inscrição no canal. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau.